Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai contar a história da gravidez e o divórcio mais polêmico do K-pop. Gente, quando a gente pensa em K-pop, a gente raramente consegue pensar em namoro, porque a gente sabe que é proibido pra idols fazerem isso. Quanto mais gravidez. Vocês conseguem imaginar um girl group que estava assim no auge ali do seu sucesso, tendo uma das membros mais populares, dançando no auge da sua performance, da sua vida ali como idol, no início da sua carreira, grávida de 3, 4 meses, escondendo isso do público inteiro. Porque foi isso que aconteceu nessa história. A gente tem de um lado uma menina que teve que sacrificar tudo pra viver a sua maternidade e viver realmente a sua família ao lado do homem que ela achava que era o príncipe encantado da sua vida e do outro a gente tinha um homem que, pra eu, ela tantas e tantas vezes que o seu próprio cafetão já chegou a dizer pra ele assim Ô, você não quer ficar um tempo mais com a sua família? Eu não acho que você tá exagerando, você tá pedindo muita profissional do sexo. Essa é a história que a gente vai contar pra vocês hoje. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E assim, é chocante, é chocante. Se você não for falando de K-pop, assiste também que é muito bom. Exatamente. Vai seguir a gente também nas redes sociais, principalmente se você gosta de drama, de coisas do tipo. Vai seguir a gente ter esse contato mais próximo, você vê que isso aqui você perde muita coisa. Bom, gente, a nossa história tem origem em 2014, quando um grupo feminino chamado Laboon debutou no K-pop. E é um grupo, gente, que elas não conseguiram um sucesso ali logo de cara. Elas são meninas muito resilientes, meninas que tiveram que lutar bastante ali pra chegar. 2017 foi um ano em que elas estavam ali conseguindo um sucesso bem legal na Coreia. No Japão elas eram gigantescas, o Japão abraçou muito elas. Então elas eram meninas que, assim, lutaram muito pra poder alcançar o sonho delas de, finalmente, fazer sucesso. E o nosso foco aqui é na maquinê do grupo, a mais nova, chamada Yuri. E quando tinha 18 anos apenas, a vida dela mudou para sempre. E a gente também vai falar de um outro grupo aqui do K-pop, que era muito popular, o FT Island. Eles eram uma banda, né, eles são uma banda, que eles ainda estão juntos, eles ainda estão em atividade. E o Min-Hwan era o baterista dessa banda. Bandas na Coreia fazem muito sucesso. Eu acho que talvez no K-pop como um todo a gente esteja menos próximo dessas bandas, mas a gente tem um histórico muito grande de bandas que fazem muito sucesso dentro da Coreia. Com o Day6, o CN Blue, o FT Island, que é a banda que é sobre a gente vai falar hoje. Então tem várias pessoas, assim, que acompanham, eles têm muito fã e tudo mais. Se você não tá muito familiarizado com o FT Island, gente, é basicamente um grupo de criminosos. Porque um deles era o Chiezen Room, né? Um dos meninos aí do escândalo da Burning Sun, sabe? O amigo da Kuara, que foi a pessoa que a Kuara conseguiu persuadir pra dar os nomes e tal. Ele era também do FT Island. Então, assim, o FT Island é um grupo, assim, bastante controverso na Coreia. Eu não sei se eles vão continuar por muito mais tempo depois de terem perdido praticamente todos os seus membros. Eu acho que só o vocalista que não foi implicado em grandes escândalos. E assim, o Min-Hwan é o idol em questão que a gente vai falar, que é o baterista do FT Island. E eles eram muito grandes, tá, gente? Nomes. No segunda geração, terceira geração. O vocalista do FT Island é um dos grandes atores da Coreia que já fez vários dramas, como You Are Beautiful. Enfim, eles fazem programas de variedade e nesses music shows, que são esses programas pros idols, artistas, cantores, performarem as suas músicas do momento ao vivo, o Laboon e o FT Island, promovendo ali numa mesma época, se conheceram. O Min-Hwan e a Yuri se conectaram e de cara tiveram ali uma troca e se conectaram. Eventualmente foram se conhecendo melhor e se apaixonaram. E a Yuri já chegou a falar, há pouco tempo depois, que foi ela que perseguiu essa relação. Tipo assim, foi ela que pediu pra ser apresentada mais intimamente, não ali só num contexto de music show, ao Min-Hwan, porque ela achou ele muito bonito, muito fofo. Então eles começaram a conversar, se conectaram e iniciaram um relacionamento ali em 2017. Coitada, eu acho que se ela pudesse ter uma bola de cristal pra prever o futuro, ela não teria feito isso. Não teria feito isso, porque a partir daquele momento, gente, muita coisa, principalmente a carreira dela, seria implicada. Bom, 2017, o ano que o Laboon estava no seu auge até então. Acabou que ela estava ali no meio da situação, vivendo um romance paralelo com o sucesso. E acontece algo que acho que ninguém imaginou, ninguém esperava que fosse acontecer. Ela engravidou. É, e assim, ela continuou promovendo a princípio, sem saber o que aconteceria com ela. Então tem vários stages onde a Yuli tá grávida, tá com dois, três, quatro meses, assim, que ela percebeu que ela não ia, obviamente, desfazer da gravidez, ia dar cabo à gravidez, ia ser mãe. Ela foi afastada do grupo, eventualmente ela saiu do grupo, porque ela casou com o Min-Hwan. E eles tiveram ali, naquele ano, o seu primeiro filho. O primeiro filho do casal. Mas é muito interessante, porque ela ter promovido o grávida ainda foi um impasse. Eles demoraram a decidir o que seria feito. E a gente não sabe, a gente, na verdade, tem vários rumores, teorias da conspiração de outras artistas que muitas pessoas suspeitam que possam ter enfrentado também a possível gravidez, não indo até o final. Mas a Yuli foi a primeira idol que a gente teve noção e ciência na história do K-pop, que engravidou de um namoro escondido enquanto ela estava ali nos seus primeiros cinco anos de grupo e chegou a esconder por um tempo a gravidez enquanto ela promovia. No final de 2017, em novembro mais especificamente, foi quando ela foi desligada do grupo. E em janeiro foi quando foi anunciado para as pessoas que ela estava de fato grávida. Porque quando ela foi afastada, foi por causa exatamente desses rumores de que ela estaria namorando o Min-Hwan. Em janeiro foi tudo confirmado. Tanto a empresa, quanto ele mesmo, o próprio Min-Hwan veio dizer que eles estavam se esperando no filho e que eles iriam se casar naquele ano. O primeiro filho deles nasceu em maio de 2018 e eles se casaram em outubro daquele ano. E cara, quando a gente pensa nessa história, nessa narrativa, conhecendo o K-pop e a Coreia como a gente conhece, a gente imaginaria que, tipo assim, primeiramente os dois iam perder a carreira e nunca mais eles seriam vistos na indústria e viveriam a vida deles pedindo esmola na rua pedindo esmola na rua, nunca mais voltariam a ser vistos. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, a gente já tem a primeira crítica nisso tudo, é que só a Yuri saiu do grupo. Só a Yuri foi implicada. A carreira do Min-Hwan continuou lindíssima lá fora. Eu entendo que o Min-Hwan era mais consolidado, ele tinha um fan base um pouco mais forte. Mas? Você tá entendendo? Tipo assim, por exemplo, o Min-Hwan tinha uma carreira consolidada e forte. Sim. A Ryuná também. A Ryuná tinha uma carreira mais consolidada e mais forte do que a do Dom. Então, óbvio que na hora ali que teve a explosão do namoro dos dois, os dois foram implicados e o Dom acabou se fodendo mais por ele ser menos famoso que a Ryuná. Mas a Ryuná também foi desligada daquilo. Ela também sofreu as consequências do namoro. O Min-Hwan não sofreu nada. Nada. Ele continuou no grupo como se nada houvesse. Casou, virou pai e continuou sendo baterista do FTL. E eu não tô falando que ele deveria ter sofrido alguma coisa. Eu tô falando só porque as mulheres sofrem. É o que a gente tá falando que a Yuri que não tinha que ter sofrido. A Yuri que tinha que ter continuado no grupo. Agora que a gente sabe que o Min-Hwan é nojento, ele deveria ter sofrido também. Mas meu ponto é, antes da gente saber que ele era um nojento... Era algo que a gente ficava assim, ué gente, mas dois pesos e duas medidas. Até onde eu sei, a Yuri não engravidou sozinha. Até onde eu sei, não dá pra fazer. Até onde eu sei. Concepção imaculada, realmente, na história, só uma. Só Maria, realmente. E assim, realmente ela chegou a perder sua carreira. Só que não sei o que aconteceu. São essas coisas no Kpop que a gente não entende muito bem. Pra 1% de algumas pessoas tem um pouquinho mais de sorte, se é que a gente pode chamar disso. Que a coisa não acontece da pior maneira possível. De alguma forma, o público se interessou pela gravidez dos dois. Se interessou pela história dos dois. Mesmo o Laboon não sendo um grupo tão grande quanto as contemporâneas da própria época. Ou até mesmo o FT Island, apesar de grande, ser mais nichado, viver ali mais dentro da bolha do seu fandom consolidado. E os dois começaram a ser convidados pra programas de TV, programas de rádio. E ganharam ali um destaque em um programa de televisão, onde eles mostravam a rotina deles como casal. Um jovem casal, casado, que teve seu primeiro filho. Eventualmente, ela engravidou de novo. Ganhou gêmeas. Foi muito fofo. Foi algo muito bonitinho, porque eles ganharam um espaço regular nesse Mr. House Husband, né? Que é esse programa de validade. E a galera começou a se apaixonar muito por eles, pela dinâmica deles. E a própria Yuri criou um canal no YouTube pra poder mostrar a rotina dos cinco agora, com uma família de cinco pessoas. E, cara, esse canal foi crescendo cada vez mais. As pessoas foram cada vez mais se importando e querendo mais saber e ver a vida dos dois, a rotina deles. Os bebês ficaram tão famosos, gente, que, tipo assim, tem programas que eles são vistos com idols. Tipo assim, sabe quando os idols são chamados pra aqueles programinhas onde eles ficam com bebês e coisas do tipo? Tem um episódio que o Kai do TXT, ele vai na casa deles e ele fica brincando com uma das filhas do casal. Minhuan tá ali do lado e, tipo, a família deles ficou famosa. Eles, quanto família, ficaram muito grandes. É, foi muito legal, assim. A gente vê que, apesar da gente, no início, pensar que tudo estaria perdido pra Yuri, ela ia viver como, tipo assim, thread wife e viver da grana do Minhuan, o que não seria problema. Mas, assim, seria triste ela ter que abdicar de tudo só pelo fato que ela se apaixonou por alguém e eles acabaram concebendo um filho. Só que, graças a Deus, ela também foi se tornando uma pessoa que caiu nas graças do público, então ela começou a fazer o dinheiro dela. Eles se tornaram uma família por qual as pessoas estavam se interessando. Eles se tornaram pessoas que eram famosas na TV. O que é interessante é que podia começar, quem sabe, abrir um precedente pra a galera começar a ver com mais normalidade relações interpessoais dentro do K-pop. Eu acho que eles estavam fazendo um trabalho que, mesmo que silencioso, era muito legal. A gente chegou a fazer um vídeo sobre essa gravidez chocante do K-pop, que é um dos vídeos mais vistos do canal da história aqui do Natiza TV. Porque, na época que a gente produziu o vídeo, achei, em 2019, 2020, eles faziam muito sucesso na Coreia. A galera se importava com essa história. Poderia ter levado pra um lugar diferente. Só que, infelizmente, né, gente? Não foi isso que aconteceu. Homens são homens, né? No ano passado, em 2023, depois de, assim, muitos anos juntos... É, quase oito, né? É, eles anunciaram publicamente o divórcio. E, na época, a gente não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eles reviveram uma entrevista, num programa que eles foram em 2022, onde eles estavam meio que fazendo, simulando uma terapia de casal e contando até algumas das dificuldades da vida de casado. E o Minhuan tava falando sobre o quanto a Yuri, às vezes, é um pouco teimosa, às vezes, ela não escutava muito bem o que ele tinha a dizer. E a Yuri tinha algumas reclamações muito específicas pra fazer. Quanto ao Minhuan, coisas tipo, assim, ele bebe todos os dias, álcool... O interessante é que as reclamações dele, ela não me escuta e não faz o que eu mando. A reclamação dela é, tipo assim, você pode não ficar bêbida perto de três crianças? Tipo, ele bebe todos os dias, ele é álcool outra. Sabe? A galera já começou a olhar pra aquilo ali e falar, assim, esquisito. E reviveu na época do divórcio. A gente falou, cara, pode ter sido esse algum dos motivos das rusgas deles que levou ao divórcio. E, obviamente, tipo assim, é difícil. Porque se você é uma pessoa tão jovem, igual eles eram no início, quando eles se conheceram, eles não tinham um relacionamento tão longo assim, logo eles engravidaram. Eles tiveram que ver a dinâmica da vida deles fazerem um looping, assim, 360, pra eles acomodarem agora o fato que eles eram pais e a carreira deles que foi prejudicada de alguma forma ou teve que mudar de alguma forma. E aí, obviamente, eles já tinham problemas pessoais com os seres humanos, que todo mundo é. E ela era muito nova quando ela engravidou deles. Ela tinha, tipo, 18 pra 19 anos quando ela engravidou. Ela era muito nova. E, assim, muita coisa aconteceu com eles nesses anos. Eles tiveram que navegar tudo isso. Aí tem uma pessoa que não quer ceder. Ele tem claramente um problema com substância, um problema com abuso de álcool. E a pessoa não se importa. E agora, nos últimos meses, algumas coisas têm acontecido. Porque quem tem a guarda dos filhos, assim, mais plenamente, tipo, tá fitificado com a casa e tal, é o Min Huan. O que já diz muito sobre o sistema judiciário coreano. Porque por que ele tá ficando com as crianças? Todo juiz escolheria a mãe, mas tudo bem. Mas tudo bem, fica aí. E ele tá fazendo um programa agora mostrando como que é a vida agora. Pai solo e coisas do tipo. Ah, até a Yuri já chegou a aparecer em alguns episódios, tipo, assim, fazendo um face call com seus filhos e não sei o quê. Mostrando que, assim, estamos tentando fazer uma relação de co-parenting civilizada. É, porque, querendo ou não, eles têm três filhos, então, crianças, né? Eles são família pra sempre. Eles são família pra sempre, não há o que fazer. Só que, por causa desse show de variedade especificamente, a galera da internet tem começado a meter o pau na Yuri nos últimos meses, falando, Você tá abandonando seus filhos. Você é uma péssima mãe. Não sei o quê. E ela teve que ouvir muita coisa durante todos esses meses. Calada. Calada. Porque como ele era o principal do programa, a gente é inclinado a ver mais a perspectiva da vida e da criação dos filhos através dos olhos dele. Como ela tava aparecendo só, tipo assim, num momento ou outro, no FaceTime, num momento... Galera, gente, essa mulher nem vê os filhos. Sendo que o recorte é, tipo assim, um programa, um episódio semanal de uma hora, que é editado, não é a vida de verdade, as pessoas não sabem o que elas tão falando, mas porque a TV amplifica toda aquela situação, a galera tinha certeza. Eles tiraram ela como, tipo assim, ela era vagabunda que não colocou camisinha, que engravidou na adolescência, que era uma idiota, que quase custou a carreira do cara que era consolidado, era de mamar nas tetas dele porque ele era mais famoso e mais rico, e agora tá se provando quem ela sempre foi. Uma péssima mãe. Engolindo. Engolindo. Essas pica no cu, quieta. Calada durante meses. Só que aquela coisa, né, gente? Karma is a bitch. Você tem que tomar cuidado com o que você faz, porque toda ação... Tem sua reação. E ela cansou de aguentar calada e ela fez um vídeo essa semana de 40 minutos no YouTube pra explicar o que aconteceu e expor a verdade por trás do Minh Juan. Ela começa o vídeo falando sobre a coparentalidade dos dois, que sim, eles decidiram em conjunto que ele ficaria com as crianças exatamente por ele ficar com o apartamento, as crianças já estão mais familiarizadas àquela casa, e eles entendendo que para as crianças naquele momento, principalmente, seria melhor... Faria mais sentido, né? Faria mais sentido, mas ela estava presente na vida dos filhos sempre, ela sempre vê eles. E aí chegou na hora dela expor o porquê do divórcio e várias coisas que vêm acontecendo, que ela tem conhecimento, pelo menos desde 2022. Vamos lá. Ela não só falou, não, tá, gente? Ela colocou recibos. Tem áudios. Ela conseguiu áudios das ligações feitas pelo marido dela para um cafetão que, em 2022, isso dois anos atrás, ele saía de casa mais ou menos entre as duas e cinco da manhã pra poder deixar a família em casa, sair escondido, ligava para o seu cafetão e falava Ô, saí aqui, consegui sair de fininho. Era essas coisas que ele dizia, tá? Consegui sair de fininho aqui, consegue me arranjar em um bar legal com umas mulheres legais porque eu fui num aqui, tá cheio, não tem mais nenhuma mulher disponível, você não consegue achar uma pra mim, não? Sendo que prostituição na Coreia é crime, tá? E facilitação, prostituição. Facilitar a prostituição é crime, prostituir-se é crime, enfim, é crime. E ela mostrou diversas dessas ligações, a gente postou aqui 13 minutos só de áudios, de ligações, várias ligações dele para o seu cafetão, para ele poder arrumar ali pra ele alguma... Facilitar, né? Facilitar uma diversão com a mulher, como a Lady da Noite. Exato, e como ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada, né? O que que aconteceu? Ela começou a perceber algumas mudanças de atitudes nele, tipo, o público mesmo. Como ela já havia dito em 2022 também, ele tinha um problema com álcool, e quando ele ficava bêbado, ela achava que era só um reflexo de quando ele tava bêbado, mas até na frente da família, ele ficava, tipo assim, tacando dinheiro nela, colocando dinheiro, tipo assim, nas partes dela, dentro da roupa dela, na frente da família. Falando a esposa e mãe dos três filhos dele. Aham, na frente de todo mundo, e ela ficava, tipo, não, deve ser só um negócio que, tipo assim, ele tá bêbado. Ele tá bêbado, ele se passa, não. E ele se passa. Não, era algo que, tipo assim, ele estava acostumado a fazer de madrugada enquanto ela e os filhos dormiam. Ah, entendi. Ele gostava de jogar, tipo, make it rain, igual quando você faz em strip clubs. Entendi. E ele fazia isso com a mãe e os filhos. Na frente da família. Um milhão na mãe e os filhos. Aham. Isso era tão o contraste de tudo que eles vendiam quando eles estavam juntos. Porque, tipo assim, ele era visto nos reality shows como um paizão. Um homem que assumiu a responsabilidade da gravidez dela. Um homem que era, tipo assim, exemplar. Ele caiu nas graças do público porque ele era amado. Ele passou, tipo assim, do baterista lá do FTL, que talvez era o menos famoso, pra um dos mais famosos do grupo, entendeu? A popularidade dele fez assim, ó. Ele ganhou muito trabalho pra publicitar. Ele duplicou a fortuna dele por causa de tudo isso que aconteceu. Tipo, a gravidez foi extremamente benéfica financeiramente pra ele. Entendeu? Pra ele tá fazendo isso. Tanto de coisa que a Yuri deve ter vivido nesses seis, sete anos que ela ficou casada com ele. E pras câmeras latinhas que fingiam que tava tudo bem, que ele era esse homem perfeito que todo mundo achava em pró da saúde mental dela e dos filhos. Não deve ser brincadeira. Aí ela falou, gente, eu simplesmente cansei da galera ficar vendendo essa narrativa falsa de que eu não me importo com meus filhos, de que eu só suguei ele, sendo que ele era assim com a gente. Então a galera começou, obviamente, mudar a perspectiva, né? Tanto você tem recibos do nível do cafetão do cara falando, é maneira isso, você tá pedindo demais esses serviços. É esse o nível, gente. O cara falava, hoje você não quer passar a luz aí você vê que o cara tá, tipo assim, afundado num nível de escrotidão, escrotidão. Que, tipo assim, não tinha mais jeito, né, gente? E realmente não tinha mais jeito. Ele começou a receber muita pedrada na internet, como mereceu. É, infelizmente, o deu que fazer. E as mensagens foram tantas, né, gente? O backlash foi tanto que a própria FNC teve que vir e emitir um comunicado dizendo, gostaríamos de compartilhar uma declaração oficial sobre o MinHuan. Embora seja difícil pra nós, compreender totalmente os detalhes de questões pessoais relacionadas a problemas conjugais, MinHuan sente um senso de responsabilidade por decepcionar muitos do público e dos espectadores. Portanto, ele decidiu suspender todas as atividades na mídia, incluindo o programa que aparece com seus filhos. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e preocupação que isso possa ter causado a muitas pessoas. Inclusive, a equipe do The Return of Superman, que é o programa de variedade que ele participava, veio falar também que ele está afastado do programa e que não tem nenhum segmento pré-gravado dele daqui pra frente para sair. Gente, se vocês sabem qualquer coisa sobre o K-pop, a única coisa que acaba a carreira de verdade mesmo, mesmo, mesmo é droga e algum tipo de escândalo sexual bizarro. Tipo assim, pra galera terminar aí o trato do do tail do NCT sem nem questionar muito, nem dar muito detalhe, é porque a gente descobriu tempos depois que ele estava implicado aí num crime de s***** grupal. Por isso, cara, que tinha quase 20 anos de carreira, consolidada, amadíssimo, da bancada aí dos reality shows de variedade de familiar mais famoso da Coreia. Por causa de um exposed terminar tudo, um exposed da ex-mulé que poderia até ser mal visto ou distorcido pelo público, é porque, tipo assim, o cara tem muito mais coisa pra sair, tem muito mais podridão que ficou encoberto que talvez eles, o time de PR dele vai tentar encobrir, mas a carreira dele acabou, ele se aposentou da indústria. Sim, ele se aposentou da indústria e a delegacia de polícia de Gangnam já falou que vai começar investigações com esse caso, porque o que ele teve ali foram crimes, entendeu? Porque, igual a gente disse, prostituição na Coreia é crime e ele foi contra as leis de prostituição do país. E vai saber o que mais que ele encobriu, o que mais que ele viveu, com quem mais ele se relacionou, com quem mais ele tinha essas conexões de prostituição e que amigos estavam fazendo parte disso também, porque duvido que ele estava saindo toda noite sozinho, igual um doido, atrás de profissionais do sexo, sem ninguém para indicar para ele esses cafetões, essas coisas do tipo. Ou seja... Perdeu a carreira e ainda vai ser investigado pela polícia. Agora vamos ver também com quem vai ficar essas custódias depois que ele foi investigado. E é isso, a gente talvez tenha que fazer um vídeo assim, FT Island, o grupo mais criminoso da história do K-pop. Talvez seja isso, né? Então é isso, gente. Se inscreve no canal dar like nesse vídeo e a gente só deseja força para a Yuri porque assim, a vida dela fez assim, ela estava na ocorrência de um labum e ela, infelizmente, eu digo assim, para o K-pop, ela engravidou, só que depois que poderia estar tudo perdido ela conseguiu de novo a carreira dela e o casamento e outros filhos para depois descobrir que ela casou com um monstro. Isso é muito triste. Enfim, gente, é isso. Toda força a ela, as crianças e que eles consigam se reerguer e quem sabe ela consiga substituir, porque já que as crianças não têm culpa de nada e eles são muito queridos pela Coreia, que ela entra no lugar de ser bosta e consiga o dinheiro que ele só conseguiu por causa dela. Vamos ser sinceras porque ela foi corajosa para falar a história dela e para seguir com essa gravidez. Vamos ser sinceras? Vamos ser bem sinceras? Ela ajudou muito mais ele do que ele porque ele era um fracassado? O que menos tinha fé no grupo? Vamos ser sinceras? Então é isso, gente, se inscreva no canal, like nesse vídeo, comenta nesse vídeo para que mais pessoas. Vai seguir a gente nas redes sociais e tudo de sempre. O Kiki Kids sempre. Beijo. Tchau, tchau.